O SAMU de João Pessoa recebe cerca de 800 chamadas por dia. Agora um número absurdo. Destas 800, mais de 300 ligações são trotes. Eita, quanto de vagabundo. Na tela, no caso de polícia. Desde que foi implantado nos estados brasileiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência tem salvado milhares de vidas que pedem socorro em todo o país. Mas apesar de todos os esforços, um problema vem impedindo muitas vezes a qualidade do serviço. Um levantamento feito pela Prefeitura de João Pessoa aponta que 40% das ligações diárias para o SAMU são trotes. A cada dia são cerca de 800 ligações registradas solicitando o serviço, das quais pouco mais de 300 são chamados falsos. Se você estiver em uma situação de emergência e ligar para cá, o telefone vai estar ocupado e vai demorar para você ser atendido e você vai achar que o serviço não está funcionando bem, na verdade, com eficiência. Para diminuir o índice de trotes, a coordenação do SAMU começou a desenvolver campanhas educativas. Uma das ferramentas utilizadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência para combater a prática de trotes é a veiculação de vídeos nas redes de televisão, abordando mensagens de uso consciente dos serviços do SAMU. Trote, você também pode ser vítima. A gente fez um vídeo com o intuito de chocar realmente e mostrar que o problema é sério e que toda a população é quem é o maior prejudicado nessa história. A central do SAMU possui identificador de chamadas. Em parceria com outros órgãos desde setembro deste ano, o serviço passou a identificar pela internet se a ligação está sendo originada de um orelhão e onde ele está localizado. É bom lembrar que trote é crime e prevê detenção e multa de até 100 reais por ligação. Nós temos como entrar, acionar a polícia civil e a polícia civil ir até o local para tentar identificar o melhão. Crime, né? É crime. Deixou de ser contra a avensão e passou a ser crime. Absurdo. 30 segundos, 1 minuto, 1 minuto e meio, que seja o tempo. É crucial para você salvar uma vida. Pode fazer tanta diferença na vida de uma pessoa. Aí você passa trote e a vítima pode ser você, como o vídeo institucional passou. Um dia você pode precisar do SAMU e vai ter um engraçadinho. Como você vai estar passando o trote e a ambulância vai estar lá do outro lado e não vai poder te salvar. Felizmente existe gente para tudo.